A localização de Barcelona te possibilita alguns bate-volta perfeitos para serem feitos em um só dia. Você que está pensando em conhecer a maravilhosa cidade de Cataluña, pode combinar uma visita em Barcelona a outras bem pertinho que vão te deixar super encantado. Eu sou Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar e vou te apresentar um dos lugares incríveis para conhecer nesse bate-volta. Tarragona. Essa cidade respira história e nos faz conhecer mais sobre a Roma Antiga. Ela está ao sul de Barcelona, a aproximadamente 100 km de distância. E a viagem de carro dura em média 1 hora e meia. Aproveite para alugar um carro e passear pelas estradas da Espanha. Você pode alugá-lo ainda no Brasil e assim pagar em real, sem cobrança de IOF. Visite alguns sites de busca para o orçamento e leia todas as informações. Lembre-se que é necessário ter um cartão de crédito internacional para efetuar a reserva e um valor para o calção que será bloqueado enquanto você estiver com o carro. Ao devolvê-lo, esse valor será desbloqueado. O caminho é quase todo com vista para o mar Mediterrâneo. E fique de olho porque esse trajeto possui pedágios. A dica é sair de manhãzinha e pegar as autovias, que são bem simulizadas até a chegada em Tarragona. As ruas do Centro Histórico são bem estreitas. E como tudo é pertinho, eu aconselho a estacionar próxima à Catedral de Tarragona. Você pode pagar o ticket do rotativo para algumas horas e realizar o passeio todo andando. A alguns passos você chegará a um ponto de informações turísticas e conseguirá gratuitamente o mapa do centro, podendo traçar o seu caminho da melhor maneira que desejar. Lá mesmo você pode comprar um pacote combinando algumas atividades e com isso você terá um desconto nos bilhetes. Por volta de 9 euros você pode visitar 4 lugares imperdíveis. O anfiteatro romano, o circo romano, as muralhas arqueológicas e o fórum romano. Se deixar para comprar na entrada dos lugares, fica mais caro. Então aproveite! Outra coisa que você pode já aproveitar e fazer agorinha é curtir esse vídeo e se inscrever no canal. A gente quer chegar aos 3 mil inscritos até o final de 2020, então ajuda a gente a fechar o ano com essa meta batida. Voltando para Tarragona, ela foi dominada por Roma e possui muitas ruínas em lugares datados dos séculos 1 e 2 d.C. Dessa época o anfiteatro romano foi construído para caber de 15 a 20 mil pessoas e nesse lugar aconteciam os espetáculos de gladiadores e animais. Você pode andar pelas arquibancadas e até entrar na arena, lugar que era palco de tudo isso. Esse anfiteatro está entre as construções romanas de Tarragona, consideradas patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. Bem pertinho do anfiteatro você vai conhecer o circo romano, onde aconteciam as corridas de biga, aquelas com cavalos que vemos nos filmes Gladiador e Benhur. Com capacidade para 25 mil pessoas, é impressionante toda a estrutura que ainda se encontra por lá. Existe uma sala no subterrâneo que exibe vídeos reconstruindo o circo originalmente. E anexo a ele está o Tertói, uma grande torre da época romana que mais tarde, no século XII, foi convertido em palácio e depois em cadeia. As vistas de Tarragona do alto do terraço são espetaculares. No passeio arqueológico você vai caminhar ao lado das grandes muralhas romanas, do século II a.C. E que hoje é a maior construção romana preservada fora da Itália. As muralhas foram reforçadas no século XVI e XVII para melhorar a defesa da cidade. E é possível ver as diferenças das construções. Rodeie os muros e suba até o ponto mais alto da cidade. A vista vale a pena. No site oficial da cidade você confere os horários e valores de todos os lugares, já que os preços variam conforme a época do ano. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Saindo dos passeios históricos você também pode caminhar pela Rambla, a rua principal onde não passa carro no meio. Naquele mesmo esquema lá da de Barcelona. E admirar as lojas e restaurantes. Eu te aconselho a escolher um lugar para comer no meio da praça, onde você consiga admirar a linda paisagem do mar Mediterrâneo, enquanto bebe álcool para se refrescar. Nós visitamos a cidade no final do outono. Enquanto em Barcelona estavam 18 graus, lá em Tarragona fazia muito calor. Então se você for nessa estação, leve casaco, mas vá com roupas confortáveis por baixo, caso você precise tirar. Ah, e pertinho de Tarragona existem uns parques bem conhecidos. O Parque Ferrari e o Porte Aventura. Eles ficam um do ladinho do outro e a 10 minutos da cidade. Então se você curte esse tipo de passeio, você pode reservar um horário para essas visitas. Infelizmente, no dia que fomos, eles estavam fechados e para falar a verdade, nós nem sabemos o porquê. Não havia nenhum aviso no site. Mas se você for, aproveita e conta para a gente como foi, só para matar a gente de inveja. Você também pode reservar um local próximo para um pernoite e aproveitar ao máximo a cidade e os parques. E se você curtiu esse vídeo, deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. Eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo na próxima e tchau!